Oi, meus amores! Hoje a aula é boa? Vai ser maravilhosa! Hoje é de Geografia, páginas 16, 17, 18 e 19. A data, dia 13 do sete, pessoal. Não esqueçam de colocar. E, importante, seguir a leitura da Projú para aprender a ler. Vamos lá? Gente de outros lugares, olhem aí a foto, apreciem a foto da página 16. Passando para a página 17, para começo de conversa. Todo ano, Masaru vai com o pai e o irmão, Hiroshi, a uma festa típica japonesa que ocorre no bairro onde moram. Eu já ensinei onde moram os japoneses, que tem vários japoneses que moram em São Paulo, no bairro da Liberdade. Isso mesmo! A festa retratada na cena é conhecida como Tanabata Matsuri. É difícil essa palavra, Tanabata Matsuri. É um festival, ou um festival das estrelas. Ela tem origem em uma lenda chamada... Ela tem origem em uma lenda japonesa de mais de 4 mil anos. Agora, vocês ficam atentos no vídeo da lenda que a Projú vai colocar. Eu sou o Senhor Celestial. Tenho uma linda filha, Orihime, que é responsável por tecer as peças mais lindas e leves do mundo. Vocês mortais conhecem como nuvens. Ela sempre foi muito esforçada, como Ken Yu, um fazendeiro a quem tenho muito apreço. Resolvi apresentar os dois, pois achava que eles se mereciam. E eu estava certo. Apaixonaram-se de pronto. Mas, com o tempo, foram deixando seus afazeres de lado para darem atenção apenas ao seu romance. E isso não pode acontecer. Então, tive que separá-los. Orihime ficou muito triste e deprimida. E eu, com pena dela, resolvi fazer um acordo. Eles iriam se ver apenas uma vez por ano. Mas, para isso, deveriam atender os pedidos de todos os mortais naquela data. E assim, nasceu o Festival Tanabata. Então, pessoal, vocês acharam legal essa lenda? Sabe que essa festa é considerada o maior festival japonês de rua do mundo. Que fica no bairro da onde? Liberdade! Você já participou de uma festa como essa? Sim ou não? A Bruju nunca foi. Dois. Em seu bairro, há festas chicas que são comemoradas todo ano? Eu pensei, pessoal, na festa do chocolate, festa junina que tem na nossa cidade. Tem a festa do pilar, a festa do morro do Santo Antônio. Quem já ouviu falar? Vocês podem escolher duas e escrever. Número três. Em seu bairro, há festas típicas do que são comemoradas todo ano? Sim. Na sua opinião, por que os moradores do bairro onde Massaro mora organizam uma festa de origem japonesa? Por que, pessoal? Porque lá tem o quê? Holandeses? Não, Bruju. Italianos? Não, Bruju. Lá tem japoneses. Há muitos japoneses morando nesse bairro da Liberdade. Por isso que se chamam. E por isso que eles fazem essa festa japonesa nesse bairro. Quais elementos compõem a festa? Lá, pessoal, tem barraquinhas de decorações. É, lá na rua. Tem decorações. Toda festa. Então, vocês vão escrever. Barraquinhas de comidas. Tem decorações e etc. Número cinco. Quem você acha que cuidou da limpeza das ruas do bairro após a festa? Quem vocês acham, quem disse que foi os garis, que são os fecheiros, está muito enganado. Não foi, pessoal, não. Foram os próprios moradores que ajudam a limpar tudo depois da festa. Foram os próprios moradores. Dessa proju não sabia. Muito legal saber que até isso eles fazem essa limpeza. Eles mesmo. Achei super legal. Virando a página. O bairro e sua gente. Histórias do bairro e da sua gente. Massaro estava muito feliz de participar com seu pai. O semuracra e o sermão da festa mais importante do bairro onde mora. O Tanabata Matsuri. Conhecido também como Festival das Estrelas. Para essa festa de origem japonesa, as ruas e a principal praça do bairro são decoradas com grandes ramos de bambus, enfeitados com papéis coloridos, pessoal, que simbolizam as estrelas. Nesses papéis, as pessoas escrevem pedidos relacionados à saúde, felicidade, ao dinheiro, à gratidão e etc. para as estrelas. Eles acham que fazendo isso dá certo. Além da decoração, o bairro recebe apresentações típicas japonesas, como danças, oficinas de origami, dobraduras e apresentações de tambores tocados pelos japoneses. Em seu bairro, costuma haver alguma festa típica? Se sim, quais apresentações acontecem nela? Tem a de a capoeira, lá no centro, é da cidade. Há alguma festa típica que você gostaria que houvesse em seu bairro? Sim ou não? E qual? Eu estou falando uma, mas cada um vai pensar numa festa junto com a mãe e escolher qual festa que você gostaria de ter na sua cidade. A Proju escolheu, sim, a festa italiana, porque a Proju adora massas, as danças italianas, pizza, macarronada. Já pensou que legal que seria ter uma festa em Ribeirão Pires, italiana? Aquelas danças todas maravilhosas? Ia ser muito legal, mas cada um vai escolher a sua. O festival Kanabata Matsuri acontece desde 1979 no Brasil e faz parte da história do bairro da Liberdade, onde Massaro mora. Os japoneses, quando vieram para o Brasil há mais de 100 anos, trouxeram consigo esse costume. Por que as pessoas se mudam de um lugar para outro? Pessoal, por que vocês acham que as pessoas mudam de cidade para outra? Ah, Pro, por causa da escola. Tem gente que faz a faculdade em São Paulo, mora em Ribeirão, acha longe. A mamãe acha longe, aí eles mudam para São Paulo. Ou o papai teve que mudar para Santos a serviço, ao trabalho. Teve que mudar de cidade. Então, tem vários motivos. Então, a Projô escreveu assim, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse. Por que as pessoas se mudam de um lugar para outro? Para ficar perto da família, ou o estudo, ou para o trabalho e etc. Parte da população dos bairros é composta por migrantes. Ou seja, pessoas que nasceram em um lugar, mas em algum momento passaram e viveram em outro lugar. Os motivos para essa mudança podem ser vários. Entre eles, busca por melhores condições de vida, de trabalho, que a Projô falou. Ou por moradias mais dignas, por casas melhores. A gente sempre está mudando para uma coisa melhor. Você conhece algum morador de seu bairro que tenha vindo de outro lugar, ou seja, de uma outra cidade, ou de outro estado, de país? Se sim, de onde essa pessoa veio e por que se mudou de seu lugar de origem? Aí é uma coisa pessoal, tá? Ou sim, ou não. Os bairros podem ser marcados pela cultura de muitos migrantes. O bairro da Liberdade, em São Paulo, por exemplo, é marcado pela migração oriental dos japoneses, dos coreanos e chineses. Como você pode ver, já a formação do bairro Santa Felicidade, localizado na cidade de Curitiba, no Paraná, é marcada pela migração italiana. Aqui está assim, troca ideias com a Pro, para saber se o seu bairro, onde fica a sua escola, sofreu alguma influência cultural de algum povo? Aqui não, pessoal. Então, vocês vão colocar não. Aqui não tem. A de São Paulo, no bairro da Liberdade, tem um monte de moradores japoneses, a cultura deles. Mas aqui, em Ribeirão Pires, não. O que mais chama a sua atenção no seu bairro, é o mais também, vocês vão ver. O que que te chama mais a atenção aqui no seu bairro, vocês vão escrever, ok? Vou ficando aqui mais de uma aulinha de geografia. Um super beijo. Tchau!